Tudo bem, aqui é o meu Spooch do Aço. Vamos lá para mais um vídeo e hoje aqui num ambiente diferente, num sítio diferente. E que ambiente é este? Este é o sítio onde eu por norma estou a editar alguns vídeos, a responder a e-mails, a responder aos vossos comentários, a responder a mensagens, etc. Eu no meu bunker inicialmente era para fazer lá os meus vídeos e este tipo de trabalho também do bunker. Mas o bunker acaba por ser fora de casa e aqui a gente sempre ouve a miúda, ouve a mulher a chamar, a respondar, a chamar para jantar, etc. E digamos, estou a trabalhar, mas ao mesmo tempo perto deles e ali no bunker estava completamente isolado. Então decidi fazer aqui este cantinho para fazer aqui algumas coisas. E o que é que eu vos trago hoje para apresentar? Antes de mais, para vocês não dizerem que Yuri é só balelas que mostra coisas e depois não as usa. Olha, este é o tablet da SmartView que eu apresentei há uns tempos, onde ainda hoje o tenho, aliás é a minha filha que tem, onde ela joga Roblox e o StumbleGuys, vê YouTube, etc. E para onde a gente vá, levamos este tablet, ainda hoje ela o usa. Este telefone, o SmartView A100, já aqui com umas quincas, já aqui um bocado instalado no ecrã, etc. Também foi um telefone que eu apresentei e ainda hoje é o telefone que eu uso diariamente, é o meu telefone de dia a dia, é o telefone que anda comigo para todo lado, é o meu telefone pessoal. E hoje trago-vos mais um telefone, mais um telefone da SmartView, mais um canhão. Desta vez temos um canhão todo o terreno, mas com características muito boas. Vocês fiquem por aí, deixem a rodar a introdução do telefone, deem-me uma ajuda neste conteúdo. Fiquem para ver que este telefone é bastante porreiro, tem umas características porreiras, a marca tem sido fiável, pelo menos eu tenho equipamentos deles, não tenho stress nenhum e eu acho que vocês vão gostar. Vá, deixem a rodar aqui a introdução ao telefone, eu já vos falo melhor dele. Bora lá! Vá, deixem a rodar aqui. Vá, deixem a rodar aqui. Ele vem assim, nesta caixinha branquinha, vem a caixa com o respectivo telefone lá dentro, mas lá dentro ainda vem mais algumas coisas. Entre elas, o respectivo manual, vem aqui dentro o manual, com aquele piclete para tirar os cartões, sim, o cartão de memória, etc, que temos que empurrar para sair. O cabo e o respectivo carregador. Em relação ao telefone, ele está disponível em três cores. Temos aqui em preto, verde ou laranja, aqui o nosso veio verdinho, que na minha opinião é a cor mais gira. E em características, ele pesa 268 gramas. Tem aqui de RAM 4 GB, ROM 32 GB. CPU é um Mediatek Helio A22. Podemos expandir a RAM até 3 GB. E como diz aqui, ele é um telefone para dois cartões. Podemos ter duas redes cá dentro. Temos de câmera frontal 5 megapixels, traseira 13 megapixels. Está capacitado de inómeras ferramentas para usar, medir o som, compasso, etc, mas isso são tudo aplicações que vocês podem sacar, mas que neste caso deste telefone, ele tem todas as ferramentas internas que permitem usar estas aplicações. Há telefones que não. Tem o desbloqueio facial e como eu estava a dizer, é possível usar dois cartões para termos duas redes. Como sempre, também possui sistema de navegação. Tem aqui uma curiosidade muito fixe, que é este botão aqui de lado, que é um botão que a gente pode pré-definir para uma coisa rápida. Começar a gravar, abrir a lanterna, usar o modo de baixo d'água, etc. Com este botão pré-definimos uma coisa, assim que carregamos aqui, ela salta logo. Ele próprio tem também a função de powerbank, ou seja, se a gente tiver um acessório que queiramos carregar, ele próprio pode fazer de powerbank e tem um reverse charging, como eles dizem aqui, de 5 watts para carregar um segundo equipamento. Em termos de bateria, é uma de 5.180 mAh que vai nos dar, sensivelmente, isto são números não podem ser 100% certos, porque depende do jogo, depende do vídeo, depende da qualidade, mas em média, 8 horas e meio de jogo, 9 horas de vídeo, 14 horas em web, 25 horas de música e 18 horas em chamada. Mas isto, como eu estava a dizer, são números que não são bem certos, porque depende da qualidade de vídeo, qualidade de jogo, etc. que a gente estamos a usar. E já que estamos a falar de tempo de jogo, etc. nada melhor que jogar aqui um pouco ao CSR2. Foi um jogo que eu instalei agora mesmo, só para vos mostrar a capacidade que este telefone tem. Quando o jogo tem assim muita carga, este até é um jogo que tem um grafismo bastante bom e como vocês estão a ver, ele corre bastante bem. Entrando aqui no menu do jogo, como vocês veem, ele tem um grafismo bastante bom. Temos aqui um belíssimo Golf GTI. E como veem, o jogo não tem problema nenhum em correr, podemos fazer zoom, afastar, etc. O jogo corre bastante, bastante bem. Entendo o jogo a correr, como vocês estão a ver, o grafismo é brutal e corre sem problema nenhum. Vou só fazer este pick-up, para vocês ouvirem, olha o arranque, para vocês ouvirem o som. O som também é bastante bom. Toma, nitro. E o jogo corre bastante, bastante bem, sem problemas nenhum. E ganhamos! Seguindo aqui, é falar do telefone. Ele é um telefone que pode ir debaixo d'água até um metro e meio, pode estar lá durante 30 minutos sem problema. Temos o modo subaquático, onde podemos fazer vídeos e fotos com a qualidade underwater. Ou seja, ele próprio tem uma definição para filmar e fotografar debaixo de água. Tem estes modos de foto, onde faz um enriquecimento da imagem e torna a foto mais nítida. Também é bastante bom para quem gosta de fotografia. Tem um modo de beleza, em que se tu tiveres assim umas sardazinhas, nada contra, que eu gosto bastante de meninas com sardas. Mas dá para ter um modo de beleza para as selfies e para os Instagrams e essas coisas, poderá dar sempre jeito. E com aí aqui mais um exemplo do tipo de modos que ele faz e o tipo de trabalho que faz em fotografia quando tem estes modos ativos. Tem também o modo panorâmico, em que a gente consegue tirar uma foto de panorama. E resumindo, é um telefone com bastantes qualidades, tanto para foto como para vídeo. E pá, em jogo etc, funciona tudo bastante bem. Lembrando sempre que é um telefone todo terreno, bom para dar umas baldas e não ter problemas nenhums. Mas agora o que a gente vai fazer? Vamos por isto no modo vídeo e vamos fazer aqui umas filmagens para vocês verem como é que funciona. Bora lá! Tem na minha opinião uma imagem bastante nítida, foca bastante rápido. Se eu mudar de sítios, ele foca bastante rápido. Filmar aqui o meu cachorro a dormir a cestinha, ele foca bastante rápido e tem uma qualidade de imagem, na minha opinião, bastante boa. Isto na câmera traseira, ok? Na câmera frontal seria assim esta imagem, este som. Aqui estamos a favor da luz, temos mais ou menos esta imagem. Aqui estamos contra a luz. Temos um bocadinho a cara mais escura, mas ele vai começar a corrigir e conseguimos ter aqui alguma definição. Esta é a qualidade de imagem na câmera frontal, ou seja, aquela câmera que usamos para selfies, etc. E para vocês não dizerem, pá, o Yuri, isso é à prova de água e nem vai para dentro de água com uma piscina aí, estás com medo que eu lavarie. Epá, está aí um vento e um frio de rachar, mas pronto, eu vou-vos fazer a vontade e vou mesmo assim, aí está um vento de água, nem sei se vocês conseguem ouvir, é que está mesmo, mesmo boé da vento. Mas eu vou-vos fazer a vontade, meus amigos, eu vou fazer assim, vou chegar aqui à piscina e pumba. E já foi debaixo d'água, olha aqui. Está todo molhado. Resumindo e concluindo, um telefone destes à prova d'água, à prova de quedas, podemos dar aos putos pelos gais de deixarem cair? Não há stress porque é bastante resistente. Por menos de 150€ não é nada posto de parte nentes que habita o telefone deste. Não é muito pesado, não é muito grande. Pá, tem aquela típica robustez de telefone à prova de quedas, com esta borracha e tal. Não é assim tão fininho quanto este, digamos, normais, mas para um telefone robusto à prova de quedas e tal, não é também muito grosso, digo já, até é bastante, bastante porreiro. Eu vou deixar na descrição o link do telefone. Pá, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que me ajudem neste conteúdo, porque são marcas que investem no nosso canal e é este tipo de investimento que permite a gente comprar carros, equipar carros, etc, fazer o outro conteúdo. Muitos de vocês reclamam e não gostam deste tipo de conteúdos, mas lembrem-se, é este tipo de conteúdos que faz mexer o canal. Fiquem bem, na descrição estão as minhas redes sociais, estão as minhas plataformas de apoio. Vou deixar na descrição o link deste telefone para vocês verem mais características, verem preço, etc. E alguma dúvida, ponham aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira que sei. Lembrando, eu não sou um rapaz muito de tecnologia, mas tento fazer o meu melhor com as ferramentas que tenho e com aquilo que sei, não é? Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gá!